Samsung Galaxy A7 2017 ou Samsung Galaxy A01, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria O Galaxy A7 vem com uma bateria de 3.600 mAh. Já no Galaxy A01, você vai encontrar uma bateria de 3.000 mAh. Referente ao peso dos celulares O Galaxy A7 pesa 186 gramas e tem 7,9 milímetros de espessura. Já o Galaxy A01 pesa 149 gramas e tem 8,3 milímetros de espessura. Referente à tela No Galaxy A7, você vai encontrar uma tela Super AMOLED de 5,7 polegadas Full HD Plus com 386 ppi. Já no Galaxy A01, você vai encontrar uma tela TF-TPL SLCD de 5,7 polegadas HD Plus com 295 ppi. Referente às câmeras O Galaxy A7 vem apenas com uma câmera traseira, que é de 16 megapixels. Já o Galaxy A01, vem com duas câmeras traseiras, sendo a câmera principal de 13 megapixels, e a outra, é uma câmera de 2 megapixels, para fotos com efeito profundidade. Já na câmera frontal, o Galaxy A7, vem com uma câmera frontal, de 16 megapixels. Já o Galaxy A01, vem com uma câmera frontal, de 5 megapixels. Já no quesito desempenho, no Samsung Galaxy A7 2017, você vai encontrar o processador Exynos 7880, com 3 GB de memória RAM, e 32 GB de armazenamento interno. Já no Samsung Galaxy A01, você vai encontrar o processador Snapdragon 439, com 2 GB de memória RAM, e 32 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Samsung Galaxy A7 2017, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Samsung Galaxy A7 2017, ou Samsung Galaxy A01? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Vou ficando por aqui, e até a próxima.